Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma sacada quântica. A sacada quântica de hoje é sobre um tema que eu gosto de falar. Eu já falei sobre esse tema, mas ele é de uma importância crucial, por isso eu vou reforçar um pouco para você. Lembrando sempre que é muito importante que você não fique só ouvindo, ou seja, que você comece a pôr em prática esses conhecimentos. Porque muitas pessoas que estão pondo em prática já estão se transformando, já estão se curando, porque exatamente se a gente muda a nossa vibração, se a gente muda a nossa química, se nós mudamos a qualidade das nossas atitudes e das nossas ações, a nossa vida vai mudar. Você só não vai mudar se você fizesse sempre as mesmas coisas todos os dias e pensar sempre da mesma maneira. Nosso objetivo é que você desperte para a inovação, para a criatividade e possa trazer aí um novo brilho à sua vida. Então, a sacada quântica de hoje é sobre gentileza, que é um tema que eu adoro abordar. Ser gentil é criar um campo de acolhimento em torno de nós, capaz de tocar carinhosamente a alma do outro e alegrá-la. Gentilize-se. Essa é uma palavra que eu nem sei se existe, mas eu criei. Gentilize-se. No intuito de que você, lembrando de quanto você gosta, quanto a gente se sente bem, quando é tratado com gentileza, que você procure criar esse ambiente em torno de você. Então, uma palavra carinhosa, uma palavra afetiva, uma palavra amorosa, uma palavra desarmada, isso abre caminhos. É incrível como a gentileza abre caminhos, a generosidade abre caminhos. Porque o ser humano é energia, gente. O ser humano é um fluxo de energia. E a nossa intencionalidade, nas nossas ações, na forma como a gente, nas nossas atitudes diárias, elas criam um campo eletromagnético em torno da gente e afeta a pessoa que a gente está se relacionando. É incrível isso. Afeta os animais, afeta as plantas, entende? Então, se a gente simplesmente se dispõe a ter uma atitude diferente diante da vida, se a gente se dispõe a ter atitudes mais gentis perante as outras pessoas, a gente está não só fazendo com que as pessoas se desarmem na nossa presença, porque a gentileza, um sorriso gentil, uma atitude educada, ela desarma as pessoas, desarma as pessoas mais rígidas, inclusive. Então, é difícil um coração duro que, diante de uma atitude de gentileza, ela não vá exatamente criando, desarmando aquela estrutura de rigidez. Então, que você procure acordar, procure dormir, procure nas suas relações exercitar, ser gentil, ser mais amoroso, ser mais afetivo, é porque é assim que a gente gosta de ser recebido nos lugares. É assim que a gente se sente bem quando é tratado com gentileza, de uma forma generosa. Então, quando a pessoa nos dá atenção, quando a pessoa nos recebe de forma educada, a gente gosta, todo mundo, todo ser humano gosta. Então, se você gosta disso, é porque você foi afetado energeticamente pelo campo da gentileza. Então, coloque a gentileza na sua vida, seja mais gentil, para que a gente possa espalhar essa rede de gentileza e criar em torno de nós os ambientes que a gente chama de ambientes enriquecidos. Aqueles ambientes que as pessoas simplesmente se sentem bem em torno da gente e a gente termina atraindo pessoas que estão nessa frequência positiva, nessa frequência amorosa, nessa frequência de afetividade e de cura. Por que não dizer uma frequência de cura? Porque dentro tem um ambiente saudável e a gente também se cura. Ok? Então, se gostou, deixa aí o seu comentário, deixa aí a sua curtida. E amanhã tem mais. Para mais informações, acompanhe o nosso site, o portal saúdequanto.com.br. Um grande abraço e até amanhã. Tchau, tchau. Olá, tudo bem? Eu tenho um aviso especial para você. É o seguinte, se você quer saber como despertar o seu potencial natural de autocura e de transformação do seu corpo e da sua mente, é só você clicar no link que tem aí no vídeo ou na descrição do vídeo abaixo que você vai poder baixar gratuitamente esse presente especial que eu reservei para você. Ok?